O caviar, como é que é a sua conta pra gente adicionar aqui? É caviar mesmo, C4VI4R. Então não é caviar, é C4VI, né? 4R, é. Não é a gente ficar colocando o número no lugar do nome, é bando de ridículo. Eu quero tirar isso também. Eu quero que faz isso e eu sou muito otário, né? Não, é o fim mesmo. Eu sou o Piores Gamers. Caviar, você como empresário do ramo, você como empresário do ramo, eu quero bate-bola jogo rápido. Tá preparado? Fala tu, fala tu. Película do Galaxy J7 2018, preço? 20. Tá caro? Beleza. Capinha Galaxy Note 8, com proteção lateral anti-impacto, preço? Aí é 30. Caralho. Assim, eu sinto que ele tá meio que jogando esses valores no ar. Eu não queria falar nada não, mas tipo assim, cadê a pegada pro Blistar, entendeu? Cadê o tipo 29,90? Você vende acessórios também? Vende acessórios também? Não tá parecendo verídico, assim. Vende acessórios, vamos lá. Carregador veicular iPhone, 2A. De 2A? É, tenho por 25. 25. Mas você não tem o similar? Você não tem o... Não tem o genérico, não? Você não tem o original, caralho? Você não tem o réplica? Eu tenho o original por 90 reais. Caralho. Momento original. Ah, ele já tava vendendo... Não, você tem certeza que não é 89,90, mano? Tenho, tenho. Vou jogar de termite nessa porra, porque... Falando nisso, eu ganho... Beleza, a gente sempre precisa do termite do time, mano. Não, por isso que eu tô aqui, mano. Quando você vai fazer essa pergunta, quando você vai fazer essas perguntas pro Cavera, você tem que perguntar se é original ou semi-original. É que eu trabalho com tudo que é da China. Tem capinha com o Neymar desenhado? Capinha com foto do Neymar, tem? Não tem. Mas a gente manda fazer isso. Capinha de celular, fé em Deus. Essa sempre tem. Tem que ter, porra. Tem que ter. Qual modelo que mais vende, porra? Fé em Deus. Fé em Deus, aquelas, tipo... Sangue de Jesus tem poder. Você tem que botar DJ aí embaixo. Você tem que botar embaixo DJ pra ficar... Fé em Deus, DJ! Aí quando o cara for instalar a capinha, a película, você já mete o toque do... Caraca! Cara, o que mais sai é de Corujinha, Corujinha... E Deus no comando. Calma aí. Eu tô comandando. Calma aí. Você tem fácil essa capinha do Corujinha aí, Caviar? É velho, mas tá parado. Cara, não tem nenhuma aqui no estoque. Onde eu faço live é no estoque aqui da loja. E não tem um negócio no estoque. Cara, o cara tá vendendo tudo, esse desgraçado. Tá. Você faz live no estoque. É sério, Ramon? É sério, é verdade. É que eu coloquei o chroma key justamente porque quando abri as primeiras lives... Colocou o chroma key. É, todo mundo ficava falando, cara, nossa, você joga de dentro de uma loja. Não, você joga de dentro de uma loja. Mas é verdade, você joga de dentro de uma loja, porra. Acharam as bombas? Capinha Cabo Daciolo 2.0. Tem? Essa tem que ter, hein, cara. Essa tem que ter. Eu tô cansado. Eu tô cansado. A hora que o cara recebe mensagem no WhatsApp, em vez de fazer o... Em vez de fazer o... Ele faz. Glória a Deus. Deus. Entra aqui. Mano, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, Goiás. Sem problema. Hey. Meu Deus, eu morri. Eu não faço a menor ideia de onde. Mas eu morri. Mano, eu não sei mudar as paradas. Onde que eu pico pra ir? Essa mina é Deus. Essa desgraçada. Eu não gosto de reclamar, não, mas já comecei o game reclamando. Tá. Onde que planta? Na A ou na B. É tipo CS. Beleza. Lá na B. Beleza. Passando call, mano. Os caras tão... Tá aqui, porra. Deixa eu ouvir arrombado. Nossa, mano. Mano, cê deu aula no joguinho, meu queridão. Deu, 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 deu. Tava de costas. Tipo, não foi o suficiente, tá ligado? É como se não tivesse servido pra nada todo mundo que cê matou. Mas tipo, foi bom. Tá muito alta a voz de vocês, mano. A minha também? Que bom. A sua tá maravilhosa. Parece que você está falando da capinha de um iPhone X. Meu Deus. Com proteção lateral mais combo de película de vidro. Preço? 50. Caralho. Mano, eu me pergunto, mano. Nunca vai ter promoção nessa loja? Não, de 49,90, mano. Não, mano. Porra. Se levar duas películas, aí pagar a vista. Tem desconto. Opa, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. A aplicação é grátis, pô. É... 20 reais de desconto. Caralho! Mano, pagou... 20 reais. Mano, pagou no dinheiro. Você tá se arregando, tipo, muito nessa loja, mano. Nem a pau, velho. Pode ser. Sim, cara. Tem que ajudar, né, velho. O cara vai levar mais uma, ele leva desconto. Ou se ele leva a capinha e a película, ele leva desconto. Já leva desconto. Quanto tempo pra defusar isso aí? 20 segundos. Ah, caralho. Ah, tentei, mano. Tentei. Tentei. Aí o cara tava perto. Achei que não precisava, porra. Porra, perto não faz sentido, caralho. Ei, mano. Vocês tem fone pra comunicar? Pra gente tentar virar esse game? Cara, o estéreo tá jogando ao vivo. Eu vou ligar os macro aqui. Pera aí. Deixa eu dar aquela configurada. Vamos abrir meio e costurar, hein, mano. O bagulho é abrir meio e costurar. Relaxa. Pô, você tem a voz igualzinho daquele maluco do YouTube que joga jogo de corrida, mano. Por um acaso, você não é... Beloto. Acho que é Beloto o nome. Beloto, né? Beloto, acho que o nome é Beloto. Beloto o game. Alguma coisa assim. Só faz igual... Beloto play. Beloto play. Falaram pra eu tomar cuidado com o spawn kill aqui. Nem sei direito o que que isso quer dizer. Ah, é o out. Mano, o cara rushou em nós mesmo. Mano, o cara não morre. Ele é bullet room, nothing to lose, far away, far away, mano. Eu acho que eu não tirei nada dele, esse pá. Meu Deus, mano. Digita rápido pra caralho. Onde? Onde é? Onde é? É nós. A gente que plantou, seu imbecil. Tá bem de cima. Tá em choque, mano. Nossa. Eu tô aqui, ó. É, você venceu. Acabou. Acabou. Proteja ela aí. Proteja ela. Não tem como. É impossível. Se mataram ali é hack confirmed. Aí, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que você fez? Como? Não. Você jogou ela lá pra fora, mano. O cara defusou? Não. Ele jogou a bomba lá pra baixo, mano. Pra baixo de onde? No alçapão, mano. Tinha um alçapão. Tinha um alçapão. Como assim? A granada tirou a bomba? É, mano. É um desativador, não é uma bomba. A bomba já tá lá, mano. Tá, pera. Eu não sabia, pera. Pra eu entender. Pera. Alguém explica o que aconteceu. Eu tô confundindo. Entendi. Ele destruiu a bomba. Mas que... Nós não somos... Nós somos a polícia, mano. Nós estamos com um desativador pra desativar. Ele pegou o nosso único desativador e mandou pra puta que pariu. Esse é o nosso trabalho, do nosso sargento aí. Olha, eu... Foi lá e destruiu o lugar de vez. Não, mas... Assim... É que... Eu vou falar pra vocês. O que que acontece, tá ligado? A questão é bem simples. O que aconteceu foi o seguinte, cara. O Alê, a pessoa que ele é, o que que aconteceu? Ele pensou dessa maneira. Ele falou assim... Tem uma bomba aqui. Por que que a gente vai desativar ela, sendo que eles podem pegar essa mesma bomba e plantar em outro lugar? O que que a gente vai fazer? Vamos jogar uma granada. Explode a bomba. Explode tudo. Não tem bomba mais. Ah! O que eu pensei foi o seguinte. Tem a bomba. Eu não vi alçapão nenhum, velho. Na hora... O que que nós fazemos no CS quando a gente planta a bomba, Renata? Joga uma granada. Joga um molotov. Joga uma granada, um molotov em cima da bomba pra evitar que o cara quebre... É, defuse a bomba, não é isso? É. Mano, aquilo não é uma bomba. Aquilo é um desativador de bombas, mano. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Gente, eu quero falar pra vocês. Eu tô no meu quinto dia sem beber coca e eu tô com vontade de assassinar pessoas, cara. Puta, falando nisso, vou pegar uma coca ali e já vou. Ah, vai tomar no seu... Caralho, mano. Tem sticker de nudez no WhatsApp agora, velho? Putaria! Desativador tá aqui em cima, ó. Nós jogamos um camperamento. É nóis. Ai! Mano... É o nóis. Caralho, ele é uma mula, mano. Tem mais uma. Eu tô matando tudo, porra. Ele tá na frente e eu tô metendo bala. Então, claramente a gente tá jogando com um a menos, entendeu? Caralho, você fala que eu não tô jogando fino nesse jogo. É nóis, mano. Mas falar que tá jogando fino e matar teu parceiro é igual não estar jogando nada, tá ligado? Que que é isso, mano? Meu Deus do céu! Eu sou mico nesse jogo. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Matando os amigos. Matando os amigos. O cara é uma máquina de matar, mano. Sabe qual é o problema? Ele ficou susto, velho. O problema é que esse desgraçado tá jogando... 5k? Sobe nas costas que eu carrego. Meu Deus do céu. Eu vivi pra escutar isso, mano. Eu não acredito, cara. Fiz 6k. Não foi nem 5k. Caralho. Eu esqueço que a gente tá jogando com a menos... 6k, pô. Ah, não. Esse cara foi que não foi 6k, não. Foi 5k e meio. Ai, alá. Ah, eu caí, velho. Mata, mata. Não! Cara, você... 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 Ele tá... Ele me matou mesmo? Ele tá gostando. Mano, foi ele que me matou, velho. Foi, foi, foi. Mano, foi sem querer, porra. Eu fui tentar matar o cara antes dele te matar, velho. Maralho. Toda vez é a mesma história. E olha isso aí, mano. Volta pra ficar e ele tá matando. Ei, o cara ia te... O cara ia te... Te... Comer o cu aqui, ó. Eu fui matar ele e matei você junto. Mano, meu Deus do céu. Como que você sabe que ela ia me matar, mano? A mulher tava... Galera, vamos votar aí pra excluir. O cara tava... Ele votou pra quicar mesmo, ó. Foi mal, rei. Sabe aquela história do cara que fala assim, ó. Se você... Eu preciso que você mate a minha esposa e o amante dela. Um tiro na cabeça... Um tiro na cabeça dela e um tiro no pau dele. Quê? Cada bala que você gastar, eu te pago mil dólares. Aí o cara voltou e falou, matei os dois. O bloco foi dar dois mil dólares pra ele. Não, foi só mil só. O quê? Né? Não é? Deus... Só precisei... Não. Só precisei de uma bala. Não, os caras tão trollando. Não, é possível. É possível, mano. Ah, entendi. Gente, seguinte, ó. Passei lá no 25 de março, comprei essa parada aqui, ó. Todo mundo pega um. Tem tamanho de geral. Eu tô usando quatro cortinas pra fazer o meu, viu? Sai, demônio. Eu nem sei. Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo. Acabei de jogar uma bomba em mim mesmo. Eu só queria dizer isso mesmo pra que todo mundo soubesse que eu tô com 50 de vida. Boa, Renato. Mano, eu não sei jogar mais essa porra. É que assim, eu achei que ia jogar barbed wire no chão e meio que eu joguei uma granada em mim mesmo. Mas isso é só pra dar o desafio, né? Tá padrão, tá padrão. Tem dois lá? Tá, tá lá no bom. E aí? E aí, Renato? Ah, aquele buraco ali, mano. Fala pra mim, onde tá? Que eu não sei... Então os dois tão no bom, mano. Tá lá na porta do bom. Olha que estratégico, mano. Opa. Aí, ainda na porta. Boa. Rapaz. É treinou esse jogo? Que o céu. É treinou essa, galera. Muito legal a todos osалиpeis. E aí. Vamos deixar a gente pro, sencłem.